Negritude, negritude, negritude É preciso tomar atitude É preciso tomar atitude Negritude, negritude, negritude É preciso tomar atitude Nós precisamos tomar atitude Negritude, negritude, negritude Na minha última palestra Um aluno pediu a palavra E no painel estava sendo exibida A frase da Angela Davis E ele disse Não é para não ser racista E é para ser o que? E parecia bem confuso de fato Eu expliquei para ele De maneira bem objetiva Que nós vivemos num momento Da compreensão de que o racismo É estrutural De que a gente precisa Não apenas não ser racista Não se comportar de maneira racista O que o brasileiro precisa É combater o racismo Toda vez que ele presenciar É se manifestar Quem não se manifesta Diante do preconceito Da injustiça que é o racismo É conivente É cúmplice desse crime Então é preciso sermos antirracistas Essa é a mensagem Então basta Dessa ideia conformista De eu fiz a minha parte De cidadão Não A parte de cidadão É você combater Esse mal da sociedade Que é o racismo E portanto gente Não basta a gente Não ser racista É preciso sermos Antirracistas É isso Angela Davis Essa ativista Filósofa Ex-Pantera Negra É um nome a ser lembrado Quando o assunto é Quebra de uma estética Da beleza eurocêntrica Imposta Até os dias atuais O seu black power Nas décadas de 70 80 Virou um símbolo De resistência Black power Eu estava Numa entrevista De emprego Fui discriminado Só por causa Do meu cabelo Eu Estava Repito Numa entrevista De emprego Fui Dispensado Só por causa Desse cabelo O meu cabelo O que é ruim O meu cabelo O que Diz aí O meu cabelo O que Te fez mal É bombril É uma bucha Não aceito Vamos lavar O preconceito Não aceito Precisa rever O teu conceito Repito Eu estava Numa entrevista De emprego Fui Discriminado Só por causa Do meu cabelo Eu Estava Numa entrevista De emprego Fui Dispensado Só por causa Do meu cabelo O meu cabelo O que É ruim Meu cabelo O que Diz aí Meu cabelo O que Te fez mal É vassoura Não aceito Vamos varrer O preconceito Não aceito Precisa rever O teu conceito E agora Pense meus senhores Pense nas crianças Negras Agora Pense 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 nas crianças Negras Se inscreve no canal Se inscreve no canal Deixe um comentário E dar um like No legal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Deixe um comentário E dar um like No legal Um like No legal Like No legal Like No legal Poesia com tempero E arte Sustentável Apresentação Tiago Fragata Tchau 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 Obrigado.